Oh Break the silence Muitos guerras, vamos para o pai, não sinta a guarda seguir a chai Nada muito bem e fácil, tem bem e muito em sacrifício Segui puro, você que puxa, algum dia a loucura O ar e vez que ele pensa, o apa, a boca é da grai Mujigato é bom papai, não senta a guarda se queira chai Nada não te pina fácil, tem muita sacrifício Se vi puro, se que puxa algum dia lupo shai O arimesquei em de pisa, wapa a bogei Mujigato, não give up, para a cabeça, keep your head up Não expanda para o sistema, custa o trampo com a set-up Não sei que não chega de nha top, pero de lock-top E coito, hope e fucked up, pero não te give a fuck-top Sali roto, outta where Luì,早k, TED paradigm Vou parar minha nota, stop Minha dá pra me press, olha uomo, eu não vou meio me getoder Minha canta, espera-me, que perder mais Me quer um moninho pa mucum-pamigas Riffug bat, familiarity, stop Minha dá pra me press, olha uomo, eu não vou meio me get Alliance Minha canta, espera-me, que perder mais Minha canta, espera-me, que perder mais Minha canta, espera-me, que é um moninho pa mucum-pamigas Muita é bom papai, não senta a guarda se queira chai Nada no te benefice, te pego te ensacrify Se que puro, se que puxa, algum dia lobo chai Doar imenski and the peace, a wapa abo que te agrai Muchi geta bamba pai, no cinta awarda, se queira chai Nada no te benefice, te pego te ensacrify Se que puro, se que puxa, algum dia lobo chai Doar imenski and the peace, a wapa abo que te agrai Eu vengo cara, e, 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 eu vengo logra, e, e, e Tile de, ura djemu, chego zato